O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Marco Peixoto, participou da solenidade de abertura da Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. O evento ocorreu na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida, Saba, em Xangrilá. Essa edição teve como tema valorizar a educação de cada gaúcho é fortalecer o futuro de todos. Marco Peixoto falou que o Tribunal de Contas é um parceiro dos prefeitos gaúchos. Também acrescentou que, nos próximos dois anos, a Corte irá se dedicar a orientar os prefeitos. Em seu pronunciamento, Peixoto apresentou ainda o Manual de Orientações para o Encerramento de Mandato. A publicação se propõe a orientar prefeitos, vereadores e demais gestores para que deem um encerramento adequado a seus mandatos. Também falou que o TCE está à disposição para atender e responder todas as dúvidas dos prefeitos. Para o presidente do TCE, esse trabalho desenvolvido pelo Tribunal é uma forma de auxiliar na missão de bem-administrar. Participaram da solenidade de abertura, além do presidente da FAMORS, Luciano Orsi, o governador do Estado, Eduardo Leite, representando o governo federal, secretário Maneco Hassel, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, a subprocuradora-geral de Justiça, Isabel Guarizzi Barrios, o defensor público-geral do Estado, Antônio Flávio de Oliveira, entre outras autoridades.